Hoje o nosso vídeo é um tutorial de maquiagem. Há tempos que eu não faço uma maquiagem aqui pro canal e hoje eu resolvi nesse feriado fazer um tutorial usando tons bem coloridos e acesos porque nós estamos em primavera e em seguida vai vir aí o verão. Então já aproveitei pra usar o colorido da primavera e as cores fortes que irradiam aí o nosso verão. Sendo assim eu juntei o útil ao agradável. Então vamos lá para o vídeo. Antes da aplicação da maquiagem eu vou hidratar minha pele com Nivea Soft. Ele é um produtinho que deixa a pele bem fresquinha e super hidratada. Agora eu venho aqui com o Prime. O Prime é um produto que além de firmar bem a maquiagem ele dá certa luminosidade na pele. É muito importante usar o Prime para que ele deixe também a nossa pele bem firme. Agora eu venho com a base e vou começar a aplicar em todo o meu rosto para que ela possa estar aí se firmando melhor com os produtos que eu apliquei. Assim como o calor excessivo que a gente está vivendo, esta base não vai derreter. Este é o batom laranja que eu estou colocando aí para esconder um pouquinho as minhas sardas. Agora eu venho com o corretivo, vou aplicar um pouquinho em cima aí desse batom laranja. Quem tem o corretivo normal aí laranja pode usar, mas o batom também serve e isso aí é técnica da maquiagem. Agora eu vou espalhar com a esponjinha até a minha pele aderir bem todo o produto. E depois aí eu dou um segmento com os demais como eu vim, como agora. Eu vim aí com a paleta, esta paleta é de contorno e vou usar este tom um pouquinho mais escuro para afinar a aba do meu nariz. Porque meu nariz, gente, além de ser grande, às vezes eu acho que a aba dele está mais aberta do que o que eu gostaria que fosse. Então eu vou deixar ele mais fino justamente para dar aquele aspecto de rosto muito mais fino. Porque meu rosto já é fino, mas eu gosto de deixá-lo bem mais fininho. E eu amo o meu nariz porque ele é grande. Eu não vou negar vocês, eu amo demais o meu nariz. Pelo ar que ele dá assim ao meu rosto, do nariz afilado e grande. Agora eu estou usando o contorno para definir mais ainda o meu rosto. Agora eu troquei de pincel, mas eu estou usando o mesmo contorno para deixar perto da raiz do cabelo e na lateral mais bronzeada e mais afinada. O contorno, quando aplicado perto da raiz do cabelo, ele diminui a nossa testa. E também aí na lateral é para deixar o rosto mais comprido. Aí eu estou passando no maxilar para deixar também aí mais fininho e o rosto ficar, aquele rosto bem afinado. Vou usar aqui o blush, é um rosa escuro, mas eu vou aplicar pouco só para dar aquele ar de cor, dar aquele ar na pele de bronzeado. Vocês estão vendo aí um pouco ainda muito rosinha, mas eu ainda vou vir com outros produtos que vão tirar aí esse tom tão escuro. Agora eu venho com o pó de banana, vou colocar no rosto e deixar aí por um tempinho e por enquanto eu vou aplicando depois outros produtos e depois vou remover esse pó de banana. O pó de banana, ele dá uma luminosidade ao rosto. Em seguida, gente, eu nem esperei, como eu falei, eu já vim retirando tudo porque na verdade o pó de banana, ele ficou um pouquinho perto da minha marca d'água e aí estava me incomodando. Agora eu venho com essa paleta usando aí o iluminador na maçã do rosto para dar aquele aspecto de pele viçosa, destacando mais ainda o meu blush. Já aproveitei e coloquei aí também abaixo da sobrancelha para que a sobrancelha fique mais arqueada. Agora eu venho com rímel. Esse rímel é show. Ele deixa os cílios bem levantadinho. E essa paleta que eu estou usando é a paleta verãozão, aí uma cor bem viva, um laranjão. Agora eu venho com azul pavão e taca esse azul aí em cima. Vamos deixar essa sombra aí, essa pálpebra bem colorida. Venho com esse amarelo agora, vou jogar em cima e vamos ver no que vai dar. É uma mistura que vocês sabem que eu amo misturar as cores e nós estamos aí perto de entrar no verão e o verão exige essas cores e a primavera que estamos vivendo também. Olha o show de bola que ficou esse olho. Agora venho com o lápis aí aplicando na marca d'água, aplicando na marca d'água para delinear mais ainda o meu olho, deixar um pouco mais aberto, maior. Olha que show ficou esse olho. Olha a diferença de quando eu iniciei a maquiagem para o momento que ela já chegou. Que linda está ficando. Mas vamos continuar. Toda vez que eu aplico o rímel, eu espero secar um pouquinho para poder dar aquela apertadinha para os cílios ficarem mais levantados. E agora ela veio de novo aí com o pó compacto, né? Antes eu tinha espalhado o pó de banana e agora eu apliquei o pó compacto. E mais uma vez eu venho aí com a paleta para pegar aí esse iluminador e aplicar de novo na ponta do nariz. Para deixar a pele mais viciosa ainda, porque eu já tinha aplicado na maçã do rosto, abaixo da sobrancelha para arquear. Mas eu gosto de um rosto vicioso, de uma pele brilhando. Agora venho com esse batom nude. Ele fica quase rosinha, porque de nude ele não tem nada como a codiz. Ele é bem rosinha. E por cima dele eu vou usar esse outro aqui, que é um batom que eu amo da Mary Kay. Passar por cima aqui, ó, estou aplicando para deixar o lábio assim bem delineado. E ele não fica vermelho, ele fica num tom goiaba. Olha essa maquiagem, gente, que show de bola ficou. Eu me apaixonei por esses tons. Nunca mais eu tinha feito uma make assim nesse feriado. Eu disse, agora vou fazer um tutorial. Vou postar lá no canal, aqui no canal, e vocês vão poder desfrutar. Simples e fácil de fazer. Basta fazer um jogo de cores aí que vocês gostem. Bom, meus amores, e essa foi a maquiagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma maquiagem que tem a cara do verão bem colorida para vocês arrasarem aí nesse verãozão. Mas agora eu deixo um beijo no coração de vocês e até o meu próximo vídeo com mais uma dica de beleza.